Começa a se inserir na política. Eu ainda muito jovem, eu já participava da política e vivia em momentos, momentos difíceis da política. Em momentos em que a gente não podia falar da política e Chico Guarque bem escrevia. A gente quer ter voz adiva, viola na rua tocar, mas sim que chega a roda viva e carrega a viola pra lá. E era assim que era a vida da gente. Não podia falar de política porque vivíamos regras de exceção no seu país. E hoje, eu que vivencio momentos depois, a coisa gostosa da democracia, quando a gente se encontra com jovens, senhores, senhores atentos em palavras políticas, a gente reforça aquele sentimento que a gente tem e que a gente pode sim ter um Estado melhor, uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterno. E a grande bandeira do governo ao nosso PDT está na educação. E como é com essa bandeira? Porque vocês que estão na educação, vocês que praticam a educação, sabem que não existe outro meio da gente pensar uma sociedade que nós pensamos, se não for através da politização. Então...